Vamos ver se nós embarca aí, gurizada, um tamba monstro Fritou bonito, hein Não tem o que fazer Não, já é tamba de briga, filho, com varinha de pera aqui, filho Ó a varinha Ó a varinha dobrando, gurizada Ó a varinha, gurizada É top Canta, varinha Canta, varinha Canta, varinha Minhoquinha, né, pai Minhoquinha sai só os grandes Os grandes é aqui, meu Não tem o que fazer, gurizada, ó Sorte que eu troquei a carreta Com medo dele bater nesse trem aí Show de bola Ó É galope, é galope Tava só esperando o bichão Pega no rabo do bichão, filho Traz ele pra cá Vou colocar ele na régua E aí, gurizada, ó o anzolzinho, ó Show de bola Tira o anzol pra nós Vira o anzol Tamanho do cama Anzol cravado, hein Minhoca? Minhoca Vamos só pra nadar, hein Ai, quer medir? Pega lá Filma ele pra galera Filma ele pra galera, hein Tá louco Põe ele pra nadar, pra turma, hein Vou embora, tamanho Vou embora Pega pegando, tá, mano Não sei, grito, tá, não Vou pegar a river